A comissão de representação da LERD que acompanha a governança da região metropolitana se reuniu para discutir um projeto de lei complementar que inclui medidas de enfrentamento a pandemias, epidemias e endemias a serem implementadas na região metropolitana do Estado. Ações nas áreas da saúde, desenvolvimento social e medidas de restrição de circulação de pessoas e serviços estão previstas na proposta. O presidente do Instituto Rio Metrópole, órgão executivo nos 22 municípios que integram a região, se mostrou favorável à proposta, mas demonstrou certa preocupação quanto à constitucionalidade da matéria, por considerar que, segundo a Constituição Federal, políticas de saúde não devam ser de competência da gestão e governança metropolitana. Eu entendo, a princípio, que caso efetivamente venha a haver o interesse do governo do Estado em transferir essa competência ou pedaços dessa competência para a gestão metropolitana, isso não seria feito de maneira natural. Talvez fosse considerado, citando, uma delegação de competência e, ainda assim, o Estado só teria a força para delegar o que pertence a si e não o que pertence aos municípios e que é o diferencial da gestão metropolitana. O diferencial da gestão metropolitana, como eu disse, é exatamente tomar para si competências municipais e gerí-las de maneira metropolitana. Então, assim, essas são as minhas impressões, as minhas preocupações, na verdade, que eu demonstro, exposto para os senhores todos aqui, mas eu quero deixar claro e aí terminando a minha fala que, caso seja de decisão e deliberação da Alerj, efetivamente fazer essa delegação de competência para a região metropolitana, saibam os senhores que, do ponto de vista de estrutura, o Instituto Rio Metrópole não vai descansar e vai se desdobrar em busca de se estruturar para que a gente possa cumprir todas as ordens a serem emanadas do Conselho Deliberativo da região metropolitana, já com vistas a essa nova competência do Conselho Deliberativo. Para o deputado Luiz Paulo, o projeto é, sim, constitucional, por tratar a inclusão de medidas e ações com caráter excepcional e que vão gerar uma coordenação para o enfrentamento de situações extremas. Eu acho que o projeto de lei vem em boa hora, não vejo isso de inconstitucionalidade. Claro que sabemos que as políticas de educação e de saúde não são consideradas políticas de infraestrutura, não estariam no escopo da questão metropolitana, mas evidentemente que a pandemia é a excepcionalidade. Então, nesse sentido, acho uma matéria constitucional. Presidente da comissão e um dos autores da proposta, o deputado Valdeque Carneiro destacou os pontos que devem ser incorporados às emendas do projeto que deve ser votado em plenário na próxima quinta-feira. O nosso objetivo, digamos, em decorrência dessa audiência, é preparar um relatório com as principais sugestões e observações sobre as emendas, fazê-los chegar à comissão de Constituição e Justiça, de modo que a matéria, quando for votada em plenário, conte também com os subsídios da audiência feita pela comissão da região metropolitana. É mesmo muito importante, e isso é o essencial das nossas emendas, por exemplo, que haja uma coordenação entre todos os municípios e o governo do Estado nas ações de enfrentamento a pandemias, não apenas a pandemias, mas a períodos excepcionais de epidemias e endemias, e que essa ação seja coordenada para evitar a colisão de iniciativas, a colisão de diretrizes e a população ficar perdida sem saber que diretriz seguir, que medida deve cumprir. Então é muito importante que haja coordenação e é muito importante que haja iniciativas conjuntas e coordenadas para enfrentar esses períodos críticos, sobretudo no que tange à saúde, as medidas de assistência social e ainda as questões relacionadas à interrupção do funcionamento de serviços que não sejam essenciais para evitar a circulação desnecessária de pessoas nesses tempos críticos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto